E aí higienista ocupacional, você sabe a diferença entre um composto orgânico e inorgânico? Se você não sabe, você sabe que você deveria saber isso? Inclusive para enquadrar a insalubridade e também para prevenção no PGR? Então acompanha esse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e criador do método H.O. Fácil Agentes Químicos. Um método que vai te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre os agentes químicos para H.O. E hoje no nosso quadro Analytics Responde eu vou falar sobre um tema que muitos higienistas ocupacionais largam para lá, ficam assim e não prestam atenção. E essa dificuldade é a diferença entre um composto orgânico e um composto inorgânico. Meu Deus do céu, lá vai o Leandro com aula de química. Eu já odiava a química lá no ensino médio. Agora que eu estou na higiene ocupacional, lá vem o Leandro falar de química orgânica e inorgânica. Pelo amor de Deus, não quero saber disso não. Mas eu vou te contar uma coisa. Se você não souber esses princípios básicos que eu vou te falar ao longo desse vídeo, se você não acompanhar até o final, você vai bater cabeça. Você vai ter dúvida na hora de enquadrar o adicional de insalubridade para um agente. Você vai ter dúvida de utilizar um limite de exposição ocupacional com a gente. E eu te falo, é a coisa mais simples do mundo se você souber o que eu vou te falar aqui agora. Então acompanha esse vídeo até o final para você não ficar errando e enquadrando insalubridade ou limite errado aí. E antes da gente ir para o assunto principal desse vídeo aqui, eu quero te pedir em nome desse conteúdo aqui, apenas que você me dê um like aqui nesse vídeo. Por favor, clica no joinha, no coraçãozinho aqui. Ele é muito importante para mim porque ele mostra que o conteúdo que eu estou fazendo aqui é relevante, que você está gostando, que isso me incentiva. Além de tudo, as redes sociais entendem que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas. Então, em troca de tudo que você vai aprender nesse vídeo aqui, deixa o like aí para mim. Vamos lá ao tema principal desse vídeo. Vamos falar de substâncias orgânicas e inorgânicas. Por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, na nossa NR15, no anexo 11 e no anexo 12, tem algumas situações em que ela aborda assim, olha, esses limites aqui são válidos para substâncias inorgânicas. Olha, esse enquadramento aqui de insalubridade só é válido para substâncias orgânicas. Na nossa ACGH, vários dos limites de exposição ocupacional lá estabelecidos, para a gente colocar no nosso PPRA ou no PGR, estabelece que, olha, esse limite aqui é válido para substâncias orgânicas ou inorgânicas. Você quer um exemplo disso? Vamos lá. Vamos olhar aqui na nossa NR15. Olha aqui, por exemplo. Estou aqui no anexo 11 da NR15. Se você pesquisar aqui, olha, Mercúrio. O que é que fala aqui? Mercúrio, todas as formas, exceto orgânicas. Então, quer dizer o quê? Somente as formas inorgânicas do Mercúrio se enquadram aqui. Quer ver aonde mais isso pega? Vamos lá no anexo 13. Deixa eu te mostrar o nosso anexo 13, falando do próprio Mercúrio. Mercúrio, insalubridade de grau máximo. Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de Mercúrio. E aí, eu quero te perguntar agora. E aí, você sabe a diferença? Se você estiver em campo e olhar, assim, uma substância química, que aquele trabalhador está manipulando, utilizando, você sabe o que é inorgânico e o que é orgânico? Isso é importante demais você saber. Eu tenho algumas aulas dentro do método da Grau Fácil, Agentes Químicos, em que eu explico isso. Mas num vídeo curto aqui, eu não vou conseguir te explicar isso por detalhes, tintim por tintim, para você saber detalhadamente. Porque lá eu tenho tempo, é um treinamento de 60 horas. Então, eu consigo te ajudar a dominar os agentes químicos para não passar por esse sufoco aqui. Mas a dica rápida que eu posso te dar aqui, o que é, então, um composto orgânico e um composto inorgânico? Geralmente, é assim, eu vou te dar uma dica rápida, os químicos não gostam muito dessa classificação não, mas vamos lá. Um composto orgânico, você tem que pegar a fórmula molecular dele e ver se tem carbono e hidrogênio. Vamos dizer assim, se tiver carbono e hidrogênio, é um composto orgânico. Então, para enquadrar no anexo 13, ele tem que ser um composto de Mercúrio e que tenha carbono e hidrogênio. Tudo bem? Seria isso. E para enquadrar no anexo 11, seriam aqueles compostos em que não tem carbono e hidrogênio. Seriam os óxidos, seriam sais de Mercúrio, para a gente enquadrar lá em cima. Tem essa diferença grande, ok? E não é só isso. Se a gente pegar a CGH, tem essa diferença, por exemplo, no estânio. O estânio pode ser o estânio orgânico ou o estânio inorgânico. E existem dois limites diferentes lá na CGH para a gente. Mas o mais importante é que você tem que entender que, de forma prática na higiene ocupacional, a gente olha a diferença de orgânico e inorgânico dessa forma que eu te falei. Mas muitas pessoas têm algumas dúvidas, como, por exemplo, Ah, Leandro, um composto orgânico pode virar um inorgânico, um inorgânico pode virar um orgânico. E aí? E agora? Isso pode acontecer? No mundo da química, sim, isso pode acontecer. Não vou falar para você que não possa acontecer. Mas, na prática, na grande maioria dos casos em que a gente está tratando a higiene ocupacional, essa transformação de orgânico e inorgânico a gente não espera que aconteça. porque, geralmente, são processos muito bem definidos. Solda. Ah, você está fazendo soldagem, é um material inorgânico, ele vai continuar inorgânico. Ah, você está usando um solvente, um material orgânico de um metal, ele vai continuar sendo um material orgânico ali naqueles processos, na sua grande maioria. A não ser que seja uma indústria química em que o foco dela é fazer, por exemplo, transformação em reações químicas. Esse seria o foco principal. Mas, na vida que a gente tem aí de higienista ocupacional, a grande maioria não tem essa transformação. Mas, a grande pergunta e a grande dúvida que deve estar na sua cabeça e agora é... Olha, eu não fiz o método da grau fácil ainda. Eu não sou químico. Esse negócio de ficar olhando a estrutura dos agentes químicos não é minha praia. Como que eu posso saber, a partir do nome da substância, tem alguma forma de eu olhar isso fácil pra eu não errar esse enquadramento, pra eu não enquadrar nessa nobridade errada, pra eu não colocar um limite errado no agente? Tem uma forma que eu possa não errar e fazer isso? Você tem uma dica pra mim? Tem. Eu tenho uma dica pra você. Eu sei dessa dor. Eu trabalho com higiene ocupacional há praticamente 10 anos. e eu já atendi centenas de profissionais da área de segurança do trabalho. E muitos deles têm a mesma queixa. Eu fico perdido. Eu fico sem saber quando uso um limite pra um agente, o que é uma substância orgânica, inorgânica, como que eu sei que aquele composto de mercúrio, por exemplo, é um composto orgânico ou não, só com base no nome. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um software chamado H-O-Face Web e que tem essa base de dados já catalogada. E aí você não precisa ter dúvidas. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Olha, vamos lá trabalhar com os compostos de mercúrio, por exemplo. Ah, primeiro caso aqui, vamos supor que você está trabalhando lá com higiene ocupacional e se deparou com o seguinte composto. Dimetilmercúrio. Você só vem aqui e digita o nome dele. Você pode pesquisar pelo nome comum, sinônimo, número caso. O número caso dele está aqui. Dimetilmercúrio. Adiciona ele no seu inventário. Ah, não, mas eu estava lá trabalhando e me deparei com o óxido de mercúrio. Então, e o óxido de mercúrio? É outro tipo de composto. Então, aqui tem vários. Então, vamos pegar o óxido de mercúrio 2. Adiciono ele no meu inventário. E vamos ver aqui. Vamos pegar a insalubridade. Opa! Aqui já vem a mágica. Olha que interessante. Quando eu estou falando do óxido de mercúrio, eu estou falando do anexo 11. Compostos inorgânicos de mercúrio com limite de 0,04 miligramas por metro cúbico. Agora, eu já estou no anexo 13 para o dimetilmercúrio. Como que você sabe disso, Leandro? Porque eu tenho que assinalar aqui a atividade. Então, eu tenho que clicar aqui. É fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. Se for essa atividade. Salvo, já me dá aqui. Grau de insalubridade máximo. Está vendo? O H-O-Face Web já catalogou 600 mil substâncias para te ajudar. E o impacto disso na nossa legislação para a CGH, por exemplo. Então, vamos lá. Vou te mostrar. Vamos pesquisar aqui o estânio. Vou remover esses agentes aqui. Vou pesquisar. Estânio. Vou pesquisar só o estânio mesmo para te mostrar a raiz da questão. O estânio, eu adiciono aqui. Vou lá na aba CGH. E detalhe, nós já estamos aqui com a CGH 2021. Pois é. Já está atualizadinho aqui. Então, olha o que me fala. O estânio eu tenho que determinar. Olha. É a fração inalável, compostos orgânicos ou todas as opções. Vamos colocar todas aqui para a gente avaliar. Olha. Eu tenho aqui, olha. Fração inalável para o estânio inorgânico. E aqui, olha. Eu tenho o estânio orgânico como 0,01 TWA 0,2 miligramas por metro cubo. Então, na CGH, inclusive, você tem que saber essa diferença por enquadramento. Então, está tudo aqui. Então, como que eu posso facilitar isso na vida do higienista ocupacional? Então, eu pesquiso aqui, por exemplo, por um composto inorgânico de estânio. Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha. Óxido de estânio. Então, está aqui, olha. Dióxido de estânio. Vou adicionar ele. Por exemplo, vem aqui na CGH. Na especificação, olha. Dióxido de estânio. Ele entra aqui na fração inalável dos compostos inorgânicos. Então, aí, você não precisa saber essa diferença do que é inorgânico, orgânico. Ou se até você consegue acelerar o seu processo de classificação. Porque você não precisa ir pesquisando a estrutura, ter essas dúvidas. Não. O H-Office Web está tudo isso prontinho aqui para vocês. Inclusive, uma análise do LTCAT Decreto 3048. Se você quer conhecer mais sobre o H-Office Web, na descrição desse vídeo tem um link para você ir lá, acessar a página, ver os planos, ver o que melhor adequa para você e assinar um desses planos aqui para ter facilidade na hora de enquadrar os agentes químicos. Você viu a importância de saber, então, essa questão do orgânico e inorgânico? Todo higienista ocupacional tem que saber essa diferença ou ter acesso a uma plataforma que vai trazer essa informação para você. Porque, senão, você pode ficar no línguo aí e errar na hora de classificar. Imagina só você errar lá, mandando uma empresa pagar o adicional de insalubridade para um agente que é um composto inorgânico de mercúrio. Só que ele se mandou qualitativamente sem saber disso. Imagina só. Imagina você utilizar o limite do estanho errado. Então, fique bem atento nessas questões e não erre isso para frente. Me mande aqui mais sugestões de temas para eu gravar para você. E me conta se você gostou desse vídeo. Se você já passou por alguma dessas dificuldades, comenta aqui e ponha os seus comentados aqui para mim. Deixa seu like nesse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de receber um like seu. E também se inscreva no nosso canal do YouTube para receber em primeira mão todo o conteúdo que eu gero aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.